O queridinho não para, pessoal. A primeira pessoa que passar aqui, pessoal, vai escolher com o queridinho de Jesus se ele quer um presente misterioso ou quer cinco real. Ô, peraí, tem aqui um rapaz aqui, peraí. Vem mais pra cá. Pessoal, a Simone pra pouco tá nindo. Samuel, Samuel, você é inscrito no canal do queridinho de Jesus? É de Carlos Martins? Sou. Pois você agora vai ter direito de escolher, senhor. Um presente misterioso que vai mudar a sua vida ou é cinco real que você quer? Eu quero um presente misterioso. Ó, o Samuel Piscuil é um presente misterioso, pessoal. Pode mudar a vida dele. Ó, se você for inscrito no canal do queridinho de Jesus, qualquer hora a felicidade pode bater na sua porta. Pode mudar a vida dele, ó. Olha aí, pessoal. Papel higiênico nunca mais. O queridinho não para, pessoal. Mudando a vida, pessoal. Ele podia ter esse galho pra comprar um pacote de papel higiênico. Mas, ó, isso aqui é reciclável. Ele larra e usa de novo. Você vai vir com o Matheus, o Samuel, inscrito no canal do queridinho de Jesus. O homem não para. Samuel, eu acho isso tão legal. Você vai ganhar o projeto misterioso. Valeu, pessoal. Curte, comenta, se serve no canal do queridinho de Jesus. O bonitinho de Jesus realizando sonhos. O cabeludinho de Jesus. Show, baby!